E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô aqui com Grow Survivor, mais um game daqueles de sobrevivência zumbi, né? Vamos ajudar o nosso personagem aqui, ele vai correr aqui dos zumbis como se não houvesse amanhã. Vai erguer uma barreirinha aqui, mágica, porque tem aí todo espaço de baixo aqui, mas os personagens não passam por ali. E eu tenho uma pistolinha pra matar o zumbi, né? Aqui ó, eu já tô... aquele é o começo, viu galera? É o carregamento, porque eu já tô aqui ó, eu já tenho mais coisas do que lá. A gente tem aqui o nosso sobrevivente, né? Que aqui são os status dele, eu tô nível 10. São especiais, aqui eu posso comprar coisas que vão fazer eu ganhar mais dano e coisas desse tipo. Aqui são nossas skills, e aqui são os acessórios, que tão meio carinhos, eu ainda não consegui destrancar, né? Fechar aqui, dar uns tiros aqui no zumbi. Como vocês podem ver, eu tô matando esse zumbi que tá segurando um osso, tem um ajudante aqui do lado. Eu tenho aqui as armas, aqui eu tenho a arma do meu mercenário, e aqui eu tenho a arma do meu personagem, que são as armas que eu tenho no momento, né? Aqui eu posso trocar a skin do meu personagem, por exemplo, vir aqui e colocar essa daqui ó. Aí aumenta meu fire rate, aumenta o dano da minha bala e reduz o tempo pra recarregar, né? Essa skin aqui ó, ela é bem melhor. Se eu ficar clicando na tela, eu ataco mais rápido e recarrega mais rápido também, galera. Aí fica bem melhor pra matar zumbi, né? Aqui eu posso fazer as armas, por exemplo, essa daqui ó, vamos fazer ela aqui. Então, craft aqui, aí eu venho aqui, cadê ela? Tá aqui ó, vamos equipar ela aqui no meu personagem. E no outro carinha aqui, eu vou ver se tem alguma arma melhor que a dele, tem essa daqui. A gente equipa nele também no meu mercenário, né? Aqui é a base, onde eu posso aqui ó, vou evoluir o zumbi. Aí ele ganha vida, mas ele dropa mais dinheiro também, né? Eu posso clicar no zumbi que eu quero pra ser o zumbi que vai ficar spawnando. Aqui embaixo tem um próximo zumbi, né? Aqui tem mutantes e aliens que eu ainda não destranquei. E aqui tem um suporte, que é os personagens que vão me ajudar, né? Aqui a gente pode colocar pra explorar. Vamos entrar nessa segunda aqui pra explorar ela. É, agora eu tenho que matar todos os zumbis. E acaba sendo bem fácil até, galera. Pelo menos da última vez foi bem simples. É só dar muito tiro aqui no zumbi que já era. Eu queria poder usar minhas habilidades. Deixa eu usar essa daqui ó. Aí eu vou dar muito mais headshot, ó. Fica bem mais fácil de matar o zumbi, galera. Bem mais fácil mesmo. Eita, tá tendo muitos zumbis, hein? Tô ficando com medo. Será que eu vou conseguir passar? Opa, já dropou coisa que eu gosto aqui, ó. Dropou material. Ó, o material é sempre bom. Talvez eu não consiga passar essa fase, hein? Já tô na terceira wave, mas é muito subir, velho. Celeros. Ah, acho que eu vou morrer. Eu não quero morrer. Morreu. Não consegui passar a quest aqui. Então eu não vou ganhar as... Até que eu ganhei, mas eu ganhei pouquinho. Quando você passa, ele multiplica as coisas que você ganha. E é bem melhor passar, né? Morreu. É, mas tá bom. Vamos continuar aqui matando zumbis pra ficar mais forte e conseguir passar lá, né? Aqui eu posso ver as armas dos zumbis, as skins dos personagens, né? Temos as quests também que eu já completei. E temos a loja porque os caras querem ganhar dinheiro, né? Inclusive você pode assistir vídeo pra ganhar skin. O que é um método bem fácil de ganhar skin, vamos dizer, né? Aqui a gente pode comprar gema, pode usar dinheiro pra ganhar... Assistir vídeo pra ganhar dinheiro mais rápido. E também aqui a gente pode ganhar dinheiro. Vamos pegar a caixa aqui, ver o que ele veio. Vários materiais aqui pro meu personagem. O que tem aqui na base pra fazer? Ah, evolui meu zumbi. Eu posso desenvolver um novo zumbi, né? Ele vai dar menos ouro, mas ele tem menos vida por enquanto. Então é bem de boa. E ele dá mais XP, geralmente, né? Agora eu tenho também a defesa de base. Vamos tentar aqui ver se eu vou ganhar ou se eu vou perder na defesa de base. Que é basicamente igual a outra, né? Pelo jeito. Ah não, essa daqui não tá escrito que tem waves nem nada do tipo. É só ficar massacrando o mouse mesmo aqui. Clicando como se não houvesse amanhã. Achei um pouquinho a velocidade, porque eu acho que tem muito zumbi, né? É muito zumbi, cara! Cê é louro! Não devia ter por cinco vezes. Moram Mori Esse eu acho que é infinito, galera É, ó, meu recorde de 24 zumbis mortos Tal, ganhei 109 moedas Ou seja, não compensa, porque no tempo que eu fiquei aqui Eu ganhava muito mais moedas matando outro zumbi Mas tudo bem E galera, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, né Espero que vocês tenham gostado É isso aí, galera, valeu e até o próximo vídeo